O assunto agora é segurança no BG. É isso, Estel Santos já está aqui conosco. O que você está, meu amigo? Prazer em revê-lo, bem-vindo, Estel. Satisfação. Satisfação é toda nossa, você sabe disso, que você é um irmão, tá? Gente, nós trouxemos na terça-feira a informação do anuário da violência que Alagoas registrou um aumento, inacreditavelmente, em torno de 38,7%. Ao que se deve esse aumento, meu querido Estel, no que diz respeito à questão envolvendo os estupros? É algo estarrecedor, não é, Estel? Sim, é algo que nos intriga. Bom dia a todos. Tiago, infelizmente, a cultura do estupro ainda é um comportamento criminoso, marcante em dias atuais. Em pleno século XXI, eu vi que você usou esse termo no caso da mulher que estava sendo mantida em cárcere privado. Em pleno século XXI, o homem ainda enxerga a mulher como objeto que pode ter, que pode possuir. Repito que isso muito nos intriga. Uma propriedade, né, Estel? Uma propriedade. Isso é a dita cultura do estupro. E por conta disso, as mulheres, e principalmente as meninas, Tiago, não param de se tornar vítimas. Você falou acerca dos dados do anuário, o último publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um registro de estupro feito a cada oito minutos no país. Em 2019, foram pouco mais de 66 mil casos, Tiago. Mais da metade desses casos, a vítima tinha, no máximo, 13 anos. Mais precisamente, 57,9% dos casos eram crianças, estupro de vulnerável. Isso, de fato, volto a repetir, muito nos intriga. Isso é o tipo de crime repugnante. E em grande parte, esses casos acontecendo dentro de casa, Estel? Sim, dentro de casa, o agressor é alguém que a vítima conhecia, é um parente, é pai, padrasto, tio, vizinho. Alguém que a vítima tinha ali total confiança depositada. E ele usou dessa proximidade, desculpa, usou dessa proximidade para agir. Agora, é importante a gente também trazer para o nosso telespectador, porque tem muita gente ainda, por incrível que pareça, em dúvida, para saber como é que se enquadra o tipo ou o próprio tipo de estupro. O estupro, como é que ele se caracteriza, especificamente? Veja bem, no Código Penal, ele está lá apontado no artigo 213 e 217-A. 213, mediante violência ou grave ameaça, forçar a pessoa a ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Então, a violência, estupro. No caso do artigo 217-A, é o estupro do vulnerável. Ele não fala referente à violência, mas sim, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Digo isso porque, de forma horrível, ainda escutamos o indivíduo preso, porque estuprou um vulnerável, dizer que a vítima, ela consentiu, ela teve consentimento, ela quis fazer. Isso não existe. Ah, ainda tem aqueles casos, não, eu fui induzido a isso. Sim, ela me levou, foi ela que me levou a fazer, a praticar desse modo. É triste você, vou pegar até um gancho dessa sua fala, é realmente triste em dias atuais ainda ouvir termos do tipo, ela provocou, ela estava com uma saia muito curta, ela estava embriagada. É muito triste saber que quando um homem, ele está embriagado, os amigos conduzem ele até em casa, mas quando a mulher é embriagada, ela é levada para um hotel e estuprada. Cultura do estupro, isso é horrível. Isso nos entristece, Tiago. É um ranço do machismo, de uma forma geral, né? Aquele machismo arcaico, sabe? Está meio que enraizado na cultura mundial e brasileira, de uma forma geral, no Brasil, porque a gente sabe das distorções sociais que nós vivenciamos a cada dia. Agora, um outro caso interessante, que até estávamos conversando um pouco mais cedo, em Santa Catarina, né? A justiça parece que manteve a condenação de um indivíduo. Explica para a gente mais ou menos. É, veja bem, as mulheres sofrem as mais diversas faces de violência. De cunho sexual, a mulher sofre importunação sexual, foi esse o caso de Santa Catarina, a mulher sofre assédio sexual e o estupro, tá? Perfeito. Nesse caso, o indivíduo, ele, dentro da sua residência, ele abria a porta da sua residência e, em frente a um ponto de ônibus, onde ali parava um avan escolar, a vítima menor de idade descia dessa avan e ele se masturbava olhando para essa vítima. Então, a defesa desse indivíduo doentio, criminoso, quis defender que ali não existia nada que caracterizasse aquela punitiva. Ele foi condenado a um ano e cinco meses e, enfim, a justiça, olha, vai se manter. Isso aí é importunação sexual. Você considera isso um avanço na legislação? Com certeza, isso veio de 2018 para cá, porque antes disso, isso era contravenção penal. O indivíduo realmente saía pela porta da frente sem que nada a ele fosse apontado enquanto punitiva. Eu me recordo do caso lá do centro de São Paulo, na Avenida Paulista, onde o indivíduo criminoso, ele ejaculou na moça e, depois disso, diversas situações vieram à tona. Esse indivíduo, por diversas outras vezes, tinha agido da mesma forma doentia e saído pela porta da frente. Exatamente. 2018 para cá, importunação sexual, tipificação, está lá, é crime. A legislação estava meio que permitindo, era muito permissiva. E a gente tem que lembrar que vários casos, nós já, inclusive, reportamos aqui no BG, disso acontecer aqui nas praias de Maceió, Paz do Sara, Ponta Verde, né? Isso várias vezes a gente consegue trazer isso aqui e, lamentavelmente, o cidadão faz uma coisa dessa e vai embora pela porta da frente. Mas, agora, isso vai girar, com certeza, a chamada jurisprudência, né? Na hora que, quando um caso chegar para o juiz, ele já vai ver lá que já existe algo de um embasamento jurídico para condenar esse tipo de criminoso. Perfeitamente. O espelho da lei está, desde 2018, acerca da importunação sexual. Não tem dúvida, não. É crime. Perfeito. Grande Israel, grande abraço mais uma vez. Semana que vem. Satisfação. Temos novidades, vamos ter mudanças no quadro de segurança pública, se Deus quiser. Vamos ser mais incisivos, viu? Vamos no calcanhar. Você, atenção, gosta de aprontar, se prepare, porque aqui, ó, vai ser chegando daquele jeito. Não é, não está, El? Já me sinalizaram ali. Está preparado, né? Agora é aperto, é engenho de cana. Eu soube que você é porradeiro, viu? Vamos junto, hein? Estou ligado, viu? Em condições de, pronto, para. Sempre. Vamos embora, hein? Grande abraço. Permissão para me retirar. Permissão conseguida, meu querido amigo. Deus te abençoe, amigo. Até a próxima, se Deus quiser, hein?